Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Iniciando um vídeo bem cedinho, minha gente. Deixa eu ver que hora é agora. 5h20 da manhã, estamos indo passear. Vamos passar o feriado na academia irmã lá em Maceió. Ed não vai porque vai estar trabalhando e não vai poder ir. Aí vai eu e Pedro Vitor, mamãe e papai e Yara. Então, vou levar vocês para acompanhar, tá bom minha gente? Nosso passeio, nosso final de semana, tá bom? Então, bora para mais um vídeo. Deixa like aí no início do vídeo e bora para mais um vídeo. Primeiro lanche da viagem, adivinha o que é? Amendoim. Mas é muito bom viajar comendo amendoim, né? Maravilhoso. Então, o nosso primeiro lanche está sendo amendoim. Muito bem-vindo a Alagoas. Chegamos em Alagoas. Chegamos agora em Alagoas. Agora em Maceió. Ainda tem chão. Os perrengues de viagem. Mas quem é prevenido não fica na mão, o pneu baixou um pouquinho e a Yara está colocando um pouquinho de ar. Agora estamos aqui, é na beira da praia, praticamente. Perto dos navios. Já chegamos em Maceió. Já estamos aqui na casa de minha irmã. A Alagoa está ali. Os meninos já estão brincando. Oi, Alagoa. Olá. Fernando. Vamos estar aqui, ó. Já descansando. Yara está deitada. Uma cama ali, papai em outra. Nós estamos aqui. Já almoçamos. Chegamos na hora certa, meio-dia e ponto. Chegaram na hora certa. Foi, Alagoa? Na hora melhor, foi. Foi. Parece que já foi de propósito, que a gente fez, de chegar na hora do almoço. Mas não foi, não. Não, 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 mas ninguém brinca mais, não. Sou zó doura. A gente veio aqui num parquinho, trazer os meninos aí. O que é que acontece aqui, aí. Papai e Yara, brincando de gangorra. Isso aí. Ó. A Vitor está ali, mas Bruna e Fernanda. E papai, brincando de gangorra. Não, minha gente. Está bonito para vocês dois aí, hein. Papai, brincando de gangorra. Olha, está a Alda agora aqui chamando mamãe para ir também, aí. Vai, mãe. Os meninos saíam, saíam para brincar. Queriam vir num parquinho, aí a gente veio aqui. Onde fica a escola que a Alda trabalha? Tem muita escola por aqui, não sei como é que chama aqui, não. Alda, como é o nome disso aqui? O CEPA. O CEPA. O CEPA. Aí conhecemos o CEPA. CEPA. Tem C-A-G-B ou assim. É, chama de CEPA. Muito de escola de estado, né? É o maior centro... Espera aí, diga aí. Latino-americano de escolas estaduais. Não, repita aí. É o maior centro... É o maior centro latino-americano de escolas estaduais. Públicas, né? Então a gente está aqui, olha, no Nordeste Brasileiro. É. E Alda ensina aqui. Eu ensino aqui. Aí tinha uns brinquedinhos aqui, a gente veio aqui. Trazer os meninos para se divertir um pouquinho e ver se de noite dormi mais cedo. Aí o papai e a Yara resolvem brincar também, porque acharam pouco o menino, né? Estão brincando. Tem um monte de joguinhos assim aí no chão, olha. Que é bem interessante. Ali tem a amarelinha, onde a gente estava brincando. Aqui já tem outra. Aqui é o quê? Seria o quê? Xadrez. Achei interessante. Aqui já tem outro. A gente estava dizendo que tinha que ter as regras aqui também, porque eles não estavam sabendo brincar, não. Volta a casa. Parece ser aquela brincadeira que tem. Como é? Meu Deus, eu esqueci o nome. Que o Vitor brincava. Imobiliário. Parece um pouco. Eles gostam desse brinquedo aí, perigoso. Muito perigoso. Minha gente, as crianças hoje aqui estão animadas, viu? Olha, papai e Alda agora. Vocês não iam quebrar o brinquedo aí. Olha, papai está reanimado. E Ara não larga o balanço. A velha está aqui, Miriam. Parecendo uma velha. Não brinco mais. Um brinquedinho. Eu amo a minha vida. Um brinquedo meio capengado aqui. Nós estamos agora aqui no Açaí, no Atacadão. Aqui é um Atacadão de verdade grande, né? Não é igual o que tem lá na minha cidade, não. Minha irmã vai fazer compras. Não é a primeira programação do dia, não. Porque hoje a gente foi também fazer um... Uma programação assim, não esperada, né? Lá na UPA. A gente teve que levar meu sobrinho, filho de Alda. Que ele teve febre essa noite. E estava precisando de tomar aerosol. Aí a gente foi lá. Agora a Alda veio fazer aqui umas comprinhas. No Açaí. E eu vou gravar aqui um pouquinho também. Cheguei essa aqui, pequenininha. Uma coquinha. É, uma coquinha. Eu acho que vai dar. Eu queria Pepsi. Eu gosto daquela Pepsi. Da Pepsi? É. Mas... Tá bom. Também não tem Pepsi desse tamanho, né? É. Vamos ver aqui as cruzas. Esse é grande, Alda. Eu queria que lá tivesse um desse tamanho. Né? É, então é. Lá é pequenininho, o atacadão que tem lá. Atacadão pequeno. Esse aqui ainda eu acho um... Ah, o que? O que eu acho que ele é mais baixo do que o de lá, sabe? Uhum. De onde? De aracajú? De um do aracajú. De um do aracajú, de aracajú. Ah. Vamos ver aqui. Olha os preços dos feijão aqui. Camil. Eu gosto desse, que caldo, olha. É. Também é bom, né? Esse daqui é Camil, é. É. Carioca. E eu gosto desse. 9,19. Ah, melhor do que esse Camilho. Camilho, é? É, o que caldo, né? É. Tá de quanto? 8,19. Né? Eu também compro dele, às vezes. 8,19. Aqui. Esse é de 7, né? Esse outro aqui tá de 7,19. Isso eu consigo comprar no... Feijão da casa, eu não sei não. No atacado, né? É, foi no atacado. Até agora tem que ser 10 unidades, né? É, 7,19. É, 6,99. Ia comprar pra o ano todo. É. Eu também. Comprar 10 pacotes, iria que ser pro ano todo. Comprar 10 pacotes, iria que ser pro ano todo. É. 6,99. O reconhecimento tem muita banda, né? É. Aí eu tenho que dar as bandas. Se não amolecer as bandas, tem papado demais. É melhor levar do outro mesmo. 5,15. Arroz, 5,15. Desse aqui, três corações. Eu digo três corações, emoções. O biju, 5,19. Aqui, urbano. Tem esse outro daqui. Aí, tio João, 5,49. O urbano, 4,99. Branco. Oi? Açu. Olha, aqui vem os pacotão, né? De 5 quilos. Do tio João, 26,45. Eu não tenho o costume de comprar assim, não. É. O pacote grande. Açúcar. Esse aqui é o demerara, de 5,15. Desse aqui, união. Tem esse outro. Esse aqui é o que? Curupê. É esse aqui que eu gosto. Desse mais, ele é mais escurinho. Deixa eu mostrar aqui. Ele tá de quanto, Alda, é esse? É de 4,80. 4,80? É, tá um preço bom. Vou levar. Não vou levar muito, porque demora muito. Eu dou pacote. Água sanitária. De 1,75. Aqui é dessa marca Clorito. É, eu trouxe outra. É porque depende do local que tem algumas marcas, né, Alda? Em outras... Depende, acho que tem região. Por região, quem usa as marcas? Eu acho que nunca vinha da casa naquelaquinha. Essa daqui aí, né? É Troia. Eu já vi essa daqui. Essa daqui tem 1,90... 1,89. O dragão tem 2,35. É, a IP também. Olha aí, porque essa aqui tá de 2,35. Olha. A gente só olha as coisas pequenas. Outra coisa boa é esse daqui, o dragão. Isso aqui eu gosto do que é azul. Olha, já vim duas vezes assim e não tem mais o azul. Até o verde. Aí o desinfetante, né? Muito gostoso. O cheirinho dele. É 6,20. Então é... Não é, Aldi? É grande, 2 litros. Eu tô precisando. Aí não sei se eu levo. Vai sentir o cheirinho, né? De novo, é. É... É... Eu gostei dele. É porque a minha cabeça não tá muito boa hoje, não. É, mas é gostosinho isso aqui. Isso aqui é uma delícia. A Alda tem na casa dela. 2,95. É tão cheirosinho. Eu vou levar um desse aqui pra mim. Ele é muito cheirosinho. Aí eu vou levar um pra... Ó. Meu, tem um papo na casa. Esse daí também? Deixa eu ver. E tem um fundo madeirado, né? É, é... É, ele tem um cheirinho também. É. É muito gostoso. Ainda tem gente IP. Saindo de 2,75. Deixa eu ver isso aqui e as outras. Aqui o atol. 1,75. Aqui só tem mais IP e atol. Desses aqui pequenos. Encantada com os pimentões, ó. Parece ser de enfeite. O pimentão. Lindos. Olha o outro. Parece ser de mentira eles. Tem um monte. Estamos indo à liga agora. Hoje a gente ia pra praia de manhã. Mas nosso passeio de manhã foi outro. Se foi lá na UPA, com o Fernando. Então, você tem que ir pra praia. Mas a gente teve que... Cuidar da saúde dele, que é mais importante. Aí agora a gente tá indo no shopping. É, que nós amamos shopping, né, Yara? É. É duas coisas que eu gosto. É praia e shopping. Mas, eu acho que hoje em dia eu tô mais pro shopping do que pra praia. Cada mancha da cara. Mas, eu acho que a gente vai dar uma passadinha aqui na orla. Só uma passadinha mesmo, rapidinho. E vamos pro shopping. Tá aqui os meninos, ó. Fernando, Vitor e Bruninha. E a papai e mamãe tá aqui com o Alda. Aqui no carro da frente. E a gente vai passear um pouquinho. Né? Fernando já tá melhor, né, Fernando? Graças a Deus. A médica passou o remedinho e ele tá bem. Pomba. Ai, o pombinho. Ó, do lado de aqui com você e eu foi cunhada. Chegamos, não. Então, tem que ficar de novo pro lado de lá. Por quê? Porque o pombinho é do artesanato e é do outro lado. E é. Ah, então. A gente vai ver a filha de artesanato. Foi. Vamos lá. Ó, lindinha, né, Alda? É. Tem o nome, eu amo. É. Tem muita coisa, viu? Tem muita coisa, viu? Muita coisa. É as bolsinhas de praia. Bonitinhas. Ó, meu filho. Pedro quer uma rede dessa, ó. Tem muita coisa pra olhar aqui, viu? Muita coisa. Minha roupa em cima e embaixo. Tudo artesanato. Eu acho interessante essas bolsinhas de palha. Essas palhas. Essas palhas douradas. É lindas, lindas, lindas. Olha isso. Parece de ouro. Olha quantos de lindas. Ai, que lindo. Essas são de capim dourado, meu amor. É, lindo. De quanto? Essas aqui? Tá de 15. 15? Qualquer uma. Essas daqui até aqui. Olha. Tá de 15. 15. Lindo, lindo. Tem um costarinho também. É. Cadê o menino? Cadê o menino? Olha isso. Que lindo. Ah, Alda. Que dura muito tempo. É. Um costarinho de prática. É esse aqui. Pedro já tá comendo ali, bebendo. Já tá acabando. Eu tô esperando mamãe e as meninas que tão ali comprando pizza. Aquela ali, é. Eu tava na dúvida se eu pedia, se eu comia o hambúrguer ou a pizza. Mas eu preferi com o meu hambúrguer mesmo. A festa. Ah, é pra isso que eu queria a coca-cola, né? Ah, é pra isso que queria a coca-cola, né? Coca-cola. O mundo dos dinossauros. O mundo dos dinossauros. O Pedro quer entrar lá. Olha isso. Bonitinho. Bonitinho. Olha. Abri na boca. Bota a mão ali, Pedro. Vai, Pedro. Coloca a mão lá na boca dele. Olha. Olha o outro aqui, hein? O outro reclamando. Olha. Esse daí é o mais bonitinho. Esse é o mais bonitinho. Meu Deus. A Alda fez esse painelzinho. Ficou bem bonitinho aqui na sala dela. Combinando com as cadeiras. Ela gosta desse estilo rústico. Mas ficou bem bonito. Já estamos quase de partida, minha gente. Pra casa. Yara foi abastecer o carro. Calibrar os pneus. No posto. Pra nós partir. Voltar pra nossa casinha. É bom passear, mas volta pra nossa casa, né, gente? É muito bom. É bem melhor. Eu acho. Então, daqui a pouquinho já estamos voltando pra Sergipe. A mecânica ali da família Alda. Quem tem costume de viajar. Tá dando as orientações aí. Coloca não sei o que. Tá com um monte de garrafa ali. Uns líquidos. No carro. Eu nem sei o que. Nem sei de nada de coisa de carro. Mas Alda, como eu já tenho costume de estar viajando. Ela sabe, né, o que tá fazendo. Hoje já é outro dia, gente. Tô passando aqui só pra encerrar o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho aí de minha viagem. Minha viagem foi maravilhosa. Amei. De verdade, gente. Foi muito bom passar esses dias lá. Quando cheguei aqui, eu acho que era umas duas e pouquinho da tarde. Não lembro direito não, tá? Mas aí fui organizar minhas coisas. Guardar as coisas no lugar. Desarrumar as malas, né? Porque eu gosto de fazer assim. Quando eu chego, eu já gosto de desarrumar as malas. Guardar tudo no seu lugar. Roupa suja, lugar de roupa suja. Roupa limpa, lugar de roupa limpa. Deixar tudo organizado. Aí sim, eu descanso. Tá bom? Aí vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Um cheiro no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!